Meus amigos, alguns de vocês pediram pra eu comentar a respeito dessa treta, se assim eu posso dizer, entre o presidente Bolsonaro e o Pablo Marçal, né? Pois bem, poderia eu ficar muito bem aqui em cima do muro, né? No meu cantinho, quietinho, sem me desgastar com quem apoia o Pablo Marçal e sem se desgastar com quem entende que realmente é necessária essa articulação política e que por isso o presidente Bolsonaro tá apoiando o Ricardo Nunes. Muitos estão nessa condição, quietinhos, em cima do muro, mas eu estaria sendo incoerente comigo e com vocês, porque desde que eu estou aqui, desde 2019, 2020, eu venho dizendo e venho mostrando realmente quem eu sou. Alguém que não fique em cima do muro. Eu não sou do central, meu amigo, eu sou de direita, eu sou conservador, eu odeio comunista, eu odeio petista, eu odeio vagabundo, eu odeio bandido, essa gente pra mim tem que tá na cadeia, tem que tá longe, né? Eu sou contra ideologia de gênero, sou armamentista, eu não fico em cima do muro. Então é por isso que eu sempre me posiciono. E olha, eu não tô aqui pra agradar ninguém, mas eu também não sou dono da verdade e sempre deixo isso claro, olha, se você discorda de mim, amém, não tem problema nenhum. Eu sou um democrata. A direita permite o contraditório, a direita permite o debate de ideias. Essa é apenas a minha opinião. Pra mim, o Pablo Marçal é um oportunista. Assim como o Dória, né, pra mim ele é o Dória de verde e amarelo. Ele é apenas um riquinho, milionário, claro, tem os seus méritos, isso não tem nenhum problema ser riquinho, milionário, né? Mas é um marqueteiro profissional que tá usando o Bolsonaro como trampolim pra entrar na política. Tem ali aspirações pessoais, essa que é a questão. No passado, ele disse que o presidente Bolsonaro era igual ao Lula, que era um farinha do mesmo saco, que o Bolsonaro apoiava a ditador, meteu o pau no presidente Bolsonaro. E quando eu digo passado, 2022, na campanha, na campanha eleitoral da qual o Lula saiu vencedor, Pablo Marçal disse que Bolsonaro era igual ao Lula. Tudo bem, depois ele meio que se redimiu, participou da campanha, tentou ali estratégias de marketing, que até eu fiz parte, né, tentei ajudar ali com as orientações dele, acho que foi válido, mas pra mim é um oportunista que tá usando o presidente Bolsonaro como trampolim. Essa é a minha opinião. Se você discorda, não tem problema nenhum, amém, eu sou um democrata, né? Bom, o que que tá acontecendo? O Pablo Marçal agora, ele veio a público dizer que o presidente Bolsonaro traiu ele, de certa forma ele tá dizendo isso, né? Então, o que tá acontecendo é que ele tá cobrando de volta a doação que fez do presidente Bolsonaro. Ele tá achando que o Bolsonaro é obrigado a retribuir a contribuição dele na campanha de 2022. Eu vou ler pra vocês aqui, palavra por palavra, pra depois não dizer que eu tô mentindo, né? Olha só. A discussão começou quando Marçal comentou em uma publicação de Bolsonaro sobre investimentos no setor ferroviário, usando uma expressão de união. Eles vão sentir saudade de nós. Lembra dessa frase? O presidente Bolsonaro disse lá, né? Na coletiva de imprensa. A resposta de Bolsonaro foi o seguinte. Nós? Um abraço, né? Quer dizer, que nós? Por que nós? Bolsonaro disse. Eles vão sentir falta de nós. Mas se referindo, claro, a ele e a sua equipe. Pablo Marçal não fazia parte de sua equipe. Por isso o questionamento. Nós? Bom, Marçal se irritou e se sentiu excluído do nós mencionado, né? Sentindo-se traído, Marçal relembrou os sacrifícios que fez por Bolsonaro. Ele destacou que além da doação financeira, enfrentou investigações por sua proximidade com o ex-presidente. Marçal questionou a gratidão e a lealdade de Bolsonaro, pedindo a devolução dos 100 mil reais, caso não houvesse mais um nós entre eles. Esse é o cara de direita que vocês defendem? Eu já vim aqui e disse o seguinte. Nunes não é de direita. Então ele não vai estar traindo ninguém. Ele não se vende como candidato de direita. Mas São Paulo está muito bem, obrigado. São Paulo está na melhor situação do que em gestões anteriores. Não está esse caos que é pintado aí fora. Pelo menos não está, por exemplo, como cidades petistas por aí, né? Que tem prefeitos petistas. Mas essa não é a questão aqui. É a questão, meus amigos. Claro, tem muito para melhorar, né? Isso é óbvio. É por isso que eu sou candidato a vereador aqui por São Paulo. Não importa quem seja o prefeito. Vamos precisar de alguém que realmente fiscalize, que lute contra a ideologia de gênero, que fiscalize as escolas, a doutrinação ideológica, a sexualização infantil e etc. Isso nós não temos hoje, o que é um absurdo, né? Mas, enfim, o Marçal está cobrando aqui de Bolsonaro essa gratidão, essa retribuição. Gente, ele fez uma doação. Primeiro de tudo, ele fez uma doação para a campanha do presidente Bolsonaro. O que é 100 mil reais para o Marçal? É nada, é dinheiro de pingo. O cara é milionário, mas ele está cobrando de volta. Você faz uma doação e aí se a pessoa não age da maneira que você quer, você cobra de volta essa doação. Então, qual é o nome disso na sua cidade? Qual é o nome disso na sua cidade? Coloque aí nos comentários. Você faz uma doação para a pessoa, esperando uma atitude dela. Não porque você quer ajudar a pessoa, mas você espera uma atitude. Passa um tempo, aquela atitude não vem e você cobra a doação de volta. Então, não era de livre e espontânea vontade, não era para ajudar, mas sim esperando algo em troca. Isso prova o meu ponto, que ele é um oportunista que usa Bolsonaro como trampolim. Então, não venha me dizer o contrário, né? Minha opinião. E aí, meus amigos, é essa questão, né? Eu também fiz campanha para o presidente Bolsonaro. Claro, em proporções muito menores. Porque eu não tenho a expressão que o Pablo Marçal tem. Eu também fiz doação para o presidente Bolsonaro. Claro, em proporções menores, né? Muito menores, aliás. E eu também pedi apoio do presidente Bolsonaro. Vou abrir para vocês aqui, que em 2022, quando fui candidato a deputado estadual, quase fui eleito, né? 16 mil votos, faltou muito pouco. Eu cheguei no assessor do presidente Bolsonaro, que eu tinha contato. Cheguei, inclusive, no Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, filho do presidente, e pedi apoio para a minha campanha. Falei, pô, estou saindo candidato aí, sempre apoiei o presidente Bolsonaro, estou aqui, né, de peito aberto aí, recebendo críticas, né? Com os olhos, a gente sabe de quem, voltados para mim também, por estar defendendo o presidente Bolsonaro. Tive o canal bloqueado na campanha, né? Por ter feito vídeo defendendo o presidente Bolsonaro, e falando que o Lula era amigo de ditadores, de Maduro, de Ortega e por aí vai, né? Então, nada mais justo do que o presidente Bolsonaro apoiar quem apoia ele há anos. No caso, eu. Pois bem, a resposta que eu tive da assessoria do presidente Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, foi o seguinte, olha o Deacon, pô, cara, se ele apoiar você, ele vai ter que apoiar esse, esse, aquele e tal, fica difícil, né? Então, infelizmente, não vai dar. Cara, o que que eu fiz? Entendi, falei, ó, legal, sem problema nenhum. E continuei fazendo, dobrei minha campanha para o presidente Bolsonaro. Continuei apoiando ele como continua até hoje. Inclusive, nos pontos críticos, quando o Sérgio Moro saiu do governo, eu sempre estive do lado do presidente Bolsonaro, e permaneço agora. Muitos aí estão em cima do muro. Muitos aí estão dizendo, ah, eu apoio o Bolsonaro, mas estou com o Marçal. Gente, respeito a opinião de cada um, mas uma coisa acho que não tem nada a ver com a outra. E o Marçal acabou de provar isso, mostrou quem ele é de verdade. Né? Alguém interesseiro, né? Ele te dá a mão ali, mas se você não ajudar ele de volta, opa, ele puxa a mão. Que isso? Tá de palhaçada com a minha cara? Então, assim, dei aqui o meu exemplo, que eu pedi apoio e não fui retribuído, e não tem nenhum problema. Ao invés de retroceder, eu avancei ainda mais no apoio ao presidente Bolsonaro. O Salles, que não teve o apoio correspondido para a prefeitura de São Paulo, não está dando xilique igual o Pablo Marçal. Então, assim, para mim é um infantil, faço minhas as palavras do coronel Melo Araújo, é um moleque que precisa crescer, né? Essa é que é a questão, precisa crescer. Porque acho que ele não entendeu, não pegou o código ainda. Fala de honra, fala de sensatez, fala de princípios, mas não é isso que ele está mostrando, né? Bom, é só a minha opinião, cada um tem a sua. Comenta aí embaixo o que você achou. E não esqueça, para a vereadora em São Paulo, 2600 Day com Silva. Muito obrigado, fiquem com Deus, e até logo. E aí